A separação da cantora Vanessa Camargo do empresário Marcos Boaz continua repercutindo. E agora, gente, ele rompeu o silêncio pela primeira vez após esse divórcio de uma união que a gente lembra foi de 17 anos e foi responsável pelo fruto de duas crianças lindas e duas crianças maravilhosas. Lembrando, gente, que essa separação está rodeada de muitas fofocas, como um suposto encontro que a cantora Vanessa teria tido com o dado do Labella, com quem ela teve um relacionamento no começo dos anos 2000. Inclusive, segundo consta na imprensa da fofoca, esse teria sido um dos motivos para que o Marcos, o agora ex-marido da Vanessa, pedisse a separação já com tudo para você. Antes daquele recadinho rápido, não esqueça de se inscrever no canal. É só clicar no botão vermelho da inscrição localizado logo abaixo do Play e do vídeo. Ative o sininho para estar sempre recebendo as nossas notificações em tempo real. E terminando aqui a transmissão, o nosso encontro continua através do arroba jornalista Fernando Borges. Dê seu joinha, dê seu like. Faz toda a diferença. Olha só a confusão dessa vez, né, gente? Separação tumultuada envolvendo a Vanessa Camargo e o empresário Marcos Boaz. Alguns veículos chegam a dizer que a fortuna deles chegaria a ir à casa dos milhões de reais, já que seria dono de muitos empreendimentos do Marcos Boaz. A gente tem, inclusive, uma matéria que foi publicada pelo site TV Prime e assinada pelo Jean Fernandes, que conta agora um pouco sobre esse pronunciamento feito pelo empresário logo após essa separação. E ele, gente, tem aparecido ao lado de amigos, olha só. Estaremos sempre juntos até depois do fim. Aqui, segundo o TV Prime, o Marcos aparece divulgando, né, uma marca de bebida que ele mesmo teria criado. Na sequência, ele também aparece ali, olha só, hoje é dia de Dry Katijin, né, que é justamente essa bebida que ele teria feito. E sempre publicando, olha só, fotos e vídeos em que ele aparece bem, em que ele aparece feliz, ou recebendo, né, a ajuda de amigos ou, pelo menos, né, o agrado, o carinho de amigos como acontece aí nessa imagem que ele aparece ao lado do Marcelo Falcão. E essas atitudes aí do Marcos, diante da separação da Vanessa, estão dividindo opiniões porque muita gente acha que ele tem que ficar calado ou, pelo menos, não tentar demonstrar certa felicidade agora, nesse momento. E aí, qual a sua opinião? Te encontro na próxima conexão. E aí, qual a sua opinião?